Bom, fala galera, Pedro aqui para mais um vídeo. E bom gente, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês que tem um aplicativo novo, um jogo novo, muito bom para você aí ganhar dinheiro. Mas antes disso, quero te pedir para você vir aqui embaixo e se inscrever no canal. Aproveita que é vídeo novo todo dia, tá? E assim que o canal atingir os 5 mil inscritos, no outro dia eu vou sortear para vocês 100 reais no Paypal ou em Gift Card. Então para você poder concorrer, vai aqui embaixo e faz a sua inscrição, beleza? Bom, o aplicativo de hoje é esse aqui, é o Pepper Plus. Enfim, é um aplicativo, um jogo bem diferente. Deixa eu abaixar o volume, gente. Primeiramente você tem que vir aqui, dobrar sua folha e achar o desenho. Quer ver? Já ganhei dinheiro no Paypal, no PicPay, né? E eu posso vir aqui e assistir um vídeo para recolher. Deixa eu vir aqui. Ok, terminei a... Oh, errei. Terminei que eu errei, né? Aqui, olha. Assim agora? Não, calma. Nossa, eu estou errando. Você tem que fazer aquele desenho, dobrar as folhas. Basicamente isso, assim, ó. Agora foi, isso. Fiz o desenho, agora eu posso vir aqui, passar para a próxima fase. E agora eu posso assistir um vídeo para ganhar mais diamantes, tá? Não vou assistir agora. Vamos aqui para a próxima fase. Vamos lá. Ó, posso ganhar de novo, assistir vídeo, né? E ganhar dinheiro no Paypal, no PicPay. Ó, eu completei a fase, completei o desenho. E agora sim, vou vir aqui, vou assistir um vídeo para ganhar dinheiro no PicPay, tá? Eu vou assistir aqui e já volto. Bom, agora eu vou vir aqui em cima e cancelo, tá? E vou ganhar as bonificações. De novo, posso vir aqui embaixo e assistir outro vídeo para ganhar diamantes agora, tá? Vamos lá, agora eu vou completar a última fase. Deixa eu vir aqui. Ó, já errei. Deixa eu voltar. E agora foi, né? E agora assim. Ó, de novo, posso vir aqui e assistir um vídeo. Não vou assistir agora. Cancelar aqui em cima. E vou terminar a fase. Terminei a fase, vou ganhar dinheiro e também posso vir aqui, né? De novo, assistir vídeos para ganhar mais diamantes. E gente, é exatamente isso, tá? O aplicativo de hoje é esse. Você pode vir aqui, ficar... Opa, peraí, já errei. Você pode vir aqui, né? Fazer esses desenhos para você sempre ganhar mais e mais bonificações, tá? Vale a pena. O aplicativo é novo e paga muito bem. Vamos lá. Agora, completei a fase, completei o desenho, vou ganhar dinheiro e também posso vir aqui assistir um vídeo para ganhar diamantes. Eu vou assistir aqui a última vez e depois vou te mostrar as outras opções, tá? Já volto. Bom, agora eu vou vir aqui em cima e cancelo e pronto. Agora eu vou te mostrar as outras opções, tá? Deixa eu vir aqui e ganhar diamantes. Beleza. Aqui do lado tem as opções de spin, que basicamente você vem aqui, aperta em spin e vai gerar uma roleta, tá? É bem interessante e para recolher, você vem aqui e assiste um vídeo, vou cancelar. E do outro lado, são as opções de prêmios. Celular, notebook, bolsa, relógio, também fone de ouvidio, videogame e muito mais. Mas isso aqui, gente, isso aqui não vale a pena, tá? Porque isso aqui é um sorteio. Mas mesmo se você ganhar um sorteio, você não vai receber, tá bom? Porque o aplicativo, ele não manda o prêmio para o Brasil. Então, isso aqui esquece que isso aqui não vale a pena para você, tá bom? Então, isso aqui pode deixar para o lado. Bom, aqui em cima também tem as configurações, que aqui é música, volume e também para você poder entrar em contato com o suporte. Se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui e mandar um e-mail para eles. Bom, aqui você pode vir aqui em cima e clicar no PicPay para sacar no PicPay. Mas no PicPay, na minha opinião, é a pior forma de saque, tá bom? Porque é sorteio. O que vale mesmo é você vir aqui em cima e sacar nos seus diamantes. São várias plataformas, tá? E todas você saca no diamante. É só você vir aqui e juntar o diamante e sacar para a sua balança o valor de saque, né? Que pode ser bem aleatório, de 500 até 5 mil reais. É isso, você vem aqui, junta o diamante, depois escolhe a sua plataforma e saca. E depois de 14 dias, você recebe o seu prêmio, tá bom? Vamos lá, completei o último aqui agora. Vou vir aqui, vou assistir vídeos, tá? E vou ganhar mais e mais bonificações, tá? Já volto com vocês. Gente, é isso. O aplicativo de hoje foi esse. O aplicativo Paper Puzzle. É um aplicativo novo, tá? Bem interessante que você aí vai ganhar bastante dinheiro. Não perde tempo. Vai aqui embaixo e clica no primeiro link nos comentários fixados para você poder fazer um download. O aplicativo é novo e paga mesmo assim, tá bom? Vai aqui embaixo e faz o seu saque. Mas, gente, é isso. Valeu para assistir. Agora vai aqui embaixo. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Ficamos por aqui. Amanhã tem vídeo novo e... Falou! Cãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã E aí